Música Não foi só a aparência que mudou no site novo da Câmara Municipal de São José dos Campos. Uma nova ferramenta veio para aproximar ainda mais a população dos assuntos tratados aqui na Casa Legislativa. Essa ferramenta é o Vote. Por meio dela, o internauta pode opinar sobre os projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Com apenas um clique neste link, que fica na página inicial, a população tem acesso a um resumo do projeto, além de ver qual vereador é o autor da proposta e pode votar se aprova ou não a ideia. O voto é secreto, mas o resultado fica disponível para o internauta. Nós fomos às ruas ouvir da população o que acharam da novidade. É muito importante porque a gente pode estar opinando, estar dando nossa opinião sobre se está ajudando ou não na sociedade, se a gente pode mudar ou não. Eles podem estar melhorando, pensando em novos projetos que realmente estariam ajudando a sociedade, não só para eles. Eu acho que ele vendo do jeito que está causando o projeto dele, se a população aprova ou se não aprova, ele vai se sentir pressionado a aprovar se a população aceitar e não aprovar se a população não aceitar. Isso não teria caráter político de decidir alguma coisa ou não, seria só uma opinião para eles levarem em conta ou não. Mas eu acho que seria interessante se eles pudessem ouvir o que a gente tem a dizer e decidissem as coisas a partir disso. Para votar é só acessar www.camarasjc.sp.gov.br